Olá amigos, tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundurumismático. Quem nos fala aqui com vocês é o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai estar sensacional, tá? É um estudo maravilhoso sobre moedas raras, caríssimas, que você aprende todo dia aqui no canal Mundurumismático. Mas bem rapidinho, vamos aos quatro passos, tá? Para você ajudar o canal a crescer a cada dia mais. Qual é o primeiro? Vamos ver quem lembra. O primeiro é me seguir no Instagram, que está o link aí embaixo. O segundo passo é curtir o vídeo. Terceiro passo, quem lembra? É se inscrever no canal. E para nós finalizar o quarto passo, qual é? Ativar o sininho de notificações. Muito bem, muito bem. Vocês lembram certinho o que tem que fazer para nós crescer, né? Bom pessoal, e também lembrando que eu tenho um grupo que na verdade é uma revista online, né? Ali eu só posto moedas para vendas. Então, você que deseja comprar moedas e está aprendendo um pouco mais sobre a numismática, no link desse vídeo aqui mesmo, aqui embaixo, tu não vai poder postar, pessoal. Não é liberado esse grupo para comentar ou postar alguma coisa. É somente para compra. Eu faço dez postagens por dia, né? Quem tiver interesse vai me chamar no privado. Bota o dez lote por dia, pode reservar no privado, no meu número daí, qual lote você gostou. Ok? Vamos ao vídeo, porque eu quero ser bem breve, né? O pessoal tem me chamado a atenção para ir mais direto ao vídeo. E eu ouço muito os meus inscritos, tá bom? Bom pessoal, com essa moedinha aqui, que eu vou estar mostrando para vocês agora com alguns detalhes, ela pode valer um carro, pessoal. Bom, que moeda você está falando, gente? Eu estou falando da moeda de R$200,00, fundo liso. Agora, preste atenção sobre isso aí, tá pessoal? Ó, o fundo liso, pessoal, é aqui, ó, tá? Embaixo, né, no núcleo aqui, entre R$200,00, aqui tem o fundo linhado e tem o fundo liso, pessoal. Eu quero ver se eu acho aqui os dois para dar uma coisa para vocês. Então, só um segundo aqui, a cheia do fundo linhado, ó. Eu quero muito mostrar o comparativo, ó. Essa aqui, pessoal, é fundo linhado, tá? E essa aqui é o fundo liso. De R$1871,00, pessoal, a R$1884,00, ela é fundo liso. E de R$1886,00 aqui, tá? A R$1889,00, ela é fundo linhado, certo? E depois, império, né? Depois continua fundo linhado aqui na da República até R$1900,00, beleza? Mas a moeda que eu quero falar hoje, pessoal, é dessa aqui, ó, fundo liso, tá? Império. Aqui você está vendo o brasão do império, ó, para quem não conhecia aqui. E como tem nessa moeda aqui, o brasão do império, certo? Muito interessante. Como, pessoal, numa moeda, todos vocês sabem que o que faz a valer ser cara ou rara ou raríssima, primeiro item é a tiragem. O que é a tiragem? Quantas moedas foram cunhadas em determinado ano, beleza? Para isso, temos os nossos queridos catálogos que nos informam qual ano é rara e qual ano não é rara. Essa minha é R$1.871,00, beleza? Ela não é rara, pessoal. Por quê? Ela tem uma tiragem acima dos R$3.650.000,00. Aqui que eu vou falar hoje, pessoal, é a R$1.875,00, tá? Ela não fala tiragem, mas com certeza é bem poucas. Deve ser na casa bem abaixo de R$1.000,00, certo? E essa moedinha aqui, pessoal, minha, ela é MBC, tá? Tá bonita, mas é MBC. Essa minha aqui vale R$20,00, marca o catálogo. Eu não vendo por R$20,00. Eu não vendo por menos de R$80,00, porque ela está muito bonita. A gente não acha uma moeda dessa bonita assim por menos de R$80,00, tá? Mas o que eu estou falando, pessoal, é essa aqui, ó. R$1.875,00, flor de cunho, no estado de conservação, flor de cunho, né? R$6.500,00. Pessoal, só que assim, ó. Essa moeda, nesse estado de conservação, tu não acha. Esse catálogo também vai vir um novo. Então, eu acredito que o próximo catálogo já vai vir aproximando os R$10.000,00. Com R$10.000,00, pessoal, hoje tu compra um carro. Compra ou não compra? Um Gol aí, né? Um Palio 2001, um Palio 2002, né? Não estou perdendo a tabela FIP, mas eu tinha um Palio 2001, 2002, que foi vendido por esse valor mesmo aí, R$10.000,00, R$8.000,00, né? Então, tu compra um carro popular, bom para conseguir com a tua família, com apenas uma moeda antiga. Olha só. Mas o que acontece? Quando você é leigo, leigo é a pessoa que não estuda, a pessoa que não sabe, a pessoa que não adquiriu aquele conhecimento, ela vende uma peça dessas por R$20,00, às vezes flor de cunho, que circulou na família, dentro de uma gaveta, por muitos e muitos anos, acaba sendo vendida por R$20,00, R$15,00, e aí alguém que não é leigo, que conhece do assunto, vai vender ela por R$6.500,00 a R$10.000,00, certo? E aí, com apenas uma moeda, às vezes você anda a pé e poderia ter um carrinho bem bom para você sair com a tua família. Fica um alerta aí para vocês, então, né? Você que quer adquirir moeda como essa, adquirir qualquer moeda, entra aqui no link da descrição, vai ter a revista do Mismático com ofertas diárias de moedas raríssimas e raras no nosso Brasil e estrangeiras também. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais, curtir e estar junto com a gente aí, mais uma vez. Obrigado a todos e amanhã, 6 horas da tarde, tem mais vídeo novo. Tchau, tchau.